O motorista do ônibus foi localizado pela polícia na casa de parentes no Jardim Petrópolis, aqui em Goiânia. O motorista do ônibus, caso ele tenha dado causa ao acidente, ele poderá responder pelas lesões corporais e o duplo homicídio conforme o código de trânsito. Samuel Alves de Oliveira, de 47 anos, chegou à Delegacia de Crimes de Trânsito acompanhado do advogado. Ele é da Bahia e depois do acidente fugiu do local. Eu esperei que chegasse os corpos de bombeiros, quem estiver aqui presente sabe que eu estava lá, certo? Então eu fiquei ali até ao ponto que quando eu disse, não, você está bem, deixa que agora é com a gente. Então eu pensei, é grave, até porque houve vítimas. Então veio na minha mente, saia, saia livre do seu fragante. O acidente aconteceu na madrugada de domingo no perímetro urbano da BR-153. O ônibus que vinha do Maranhão caiu do viaduto em frente ao ginásio Goiânia Arena. 46 pessoas estavam no veículo. Várias ficaram feridas. O jovem Carleito Mendes, da Conceição, de 18 anos, e Ana Lúcia do Santo Silva, de 31 anos, morreram. Ana Lúcia estava com os dois filhos, um de dois anos e outro de apenas seis meses, que está internado no hospital com a perna quebrada. O motorista do ônibus diz que o acidente aconteceu porque um outro carro teria fechado o veículo e, por isso, ele perdeu o controle da direção. Eu estava passando aqui na cidade, né, de trânsito normal, quando me deparei com um cidadão, aqui tem algumas testemunhas, que estava embriagado com um carro em cima da via. E eu não tinha a visão normal do que seria um carro parado naquele instante. Vinha um carro lá na minha frente. No instante que eu olhei para um lado para o outro da via, que eu olhei novamente, estava chegando em cima do cara parado. Tentei tirar, pois então não podia frear, era tão rápido que estava perto. Assim que eu balancei o carro para sair, o carro fez a frente para onde ele foi, infelizmente. O ônibus saiu da cidade de São Mateus, interior do Maranhão, na manhã de sexta-feira e chegaria em São Paulo, capital, no domingo à tarde. O veículo foi contratado por uma agência de viagens, que vendeu as passagens. Essa foi a primeira vez que Samuel dirigia o ônibus. O motorista disse ter experiência, mas não tem o curso para transportar pessoas. Várias irregularidades foram encontradas. O motorista não tem vínculo empregatício com a empresa de ônibus. E o tacógrafo do veículo está desatualizado desde 2015. Samuel disse que sabia que o ônibus não era autorizado a fazer o transporte das pessoas até São Paulo. Mas mesmo assim, topou fazer a viagem porque precisava do dinheiro. O que importa é que a viagem termine bem. Não estou aqui para julgar empresas e nem o clandestino. Que então foi quem me deu muitas vezes o alimento. Edivan estava no ônibus quando ele caiu do viaduto. Ele conta que foi tudo muito rápido e que viu as pessoas amontoadas pedindo socorro. Segundo ele, a tragédia poderia ter sido bem maior. Eu só ouvi um barulho do carro subindo o guarda-rei e o momento da queda. Aí depois houve um apagão do ônibus, claro, né? E gritaria, muita gritaria. Manuel também ficou ferido. Ele conta que na hora do acidente, muitas pessoas estavam dormindo. O ônibus bateu no poste. Quando bateu no poste, ele não bateu logo no chão. Bateu no poste, aí após bateu no chão. Aí quando ele bateu no chão, foi o momento que todas as pessoas estavam machucadas, uma por cima da outra. Os vidros da janela já tinham estourado já. Todos os passageiros disseram para a polícia que escolheram viajar nesse ônibus por causa do preço baixo da passagem. Depois de prestar depoimento, o motorista do ônibus foi liberado e foi embora. Além dele, a polícia diz que o dono do ônibus e também da empresa de transporte que vendeu as passagens também podem ser responsabilizados. O proprietário da agência de turismo e o proprietário do ônibus, aí eles poderão responder por homicídio culposo, caso prove que eles foram negligentes ao colocar um veículo sem condições de trafegabilidade para o transporte de passageiros, ou mesmo responder até a título doloso por ter assumido a produção de um resultado danoso como ocorreu.